Muito bem, Marcelo Facnello, vereador de Curitiba do PSC, foi confirmado aí surpreendendo um total de zero pessoas, a gente já tinha adiantado aqui uns três dias essa conversa, né Riva? O presidente da Câmara de Vereadores vai comandar a casa pelos próximos dois anos, foi eleito por unanimidade, teve o apoio de trinta e sete vereadores. Bom, além dele também foram escolhidos os nomes dos integrantes da mesa diretora, a mesa diretora são os sete que mandam na casa. Tito Zeglin, do PDT, primeiro vice-presidente, Mauro Inácio, União Brasil, segundo vice-presidente, Osaias Moraes, do Republicanos, que também tentou por um certo momento, segundo bastidores, articular a presidência, agora será o primeiro secretário. Segunda secretária, Maria Letícia, do PV, Leone das Dias, do Solidariedade, o terceiro secretário e Mauro Bobato, do Podemos, o quarto secretário. Quem será o novo corregedor da casa? Aquele que investiga situações irregulares ou suspeitas irregulares envolvendo vereadores? Ezequias Barros, do PMN, e a sargento Tânia Guerreiro, do União Brasil, será a primeira vice-corregedora, tá certo? Muito bem, posse de todos os eleitos para a mesa diretora vai acontecer dia 2 de janeiro de 2023, vamos ter jornal dia 2 de janeiro. Pode voltar aqui para acompanhar a situação e movimentação política, você que gosta e vai estar aqui na capital, Maringá e Londrina. Vale dizer também que existe uma regra para a eleição, como é que se escolhe esses sete nomes que vão mandar na Câmara de Vereadores de Curitiba com o presidente eleito Marcelo Facnello. É a regra de proporcionalidade, quanto maior o número de vereadores em cada bloco partidário, maior é a chance dele conseguir assumir um cargo mais importante na coordenação e no comando da casa. Então, muito bem, é isso que aconteceu por lá e hoje de manhã a gente teve aí Marcelo Facnello na Jovem Ban News, entrevista exclusiva ao novo presidente aí da Câmara, o que menos de 24 horas, porque a decisão foi ontem à tarde, já estava aqui dando entrevista, falando sobre as situações, por exemplo, dos carros que são alugados para uso dos vereadores de Curitiba. E aí, Riva, durante a entrevista, ele acabou prometendo que a identificação para nós eleitores, moradores de Curitiba vai continuar. A gente vai saber que aquele carro que está circulando é alugado com o dinheiro dos nossos impostos aí pelos vereadores de Curitiba, onde é que está aquele carro, vai ser possível descobrir com essa identificação assegurada. Vale reforçar que os vereadores que não abriram mão dos veículos, né, eles têm uma cota de combustível mensal, é gasolina de graça, basicamente, aí para os políticos poderem transitar aí com a sua cota de combustível mensal. E aí, obviamente, a gente lembra que, graças a uma campanha muito intensa da Jovem Pan, houve a colocação de adesivos por uma decisão do então presidente Tico Cusma, da Câmara de Vereadores, para exatamente apontar aí, mostrar que aquele era um carro com uso oficial. E aí, esse foi um assunto, obviamente, tratado aí com o Marcelo Faquinello. Vamos acompanhar o que ele falou sobre essa situação aí dos carros. A princípio, a gente vai manter a identificação dos carros, mas a gente precisa estudar o assunto ponto a ponto, de forma pontual, para que a gente não tenha situações como, por exemplo, de violência política, em algumas situações que ocorreram, inclusive, aqui na cidade já, e a gente tem alguns registros de reclamações, a nossa ouvidoria e também a nossa corrigedoria. Então, são situações que a gente precisa rever, mas como eu falei para vocês, é tudo muito novo ainda, né? Eu preciso ouvir, eu preciso conversar, falar com todos os vereadores e entender o que a maioria pensa nesse sentido. Faquinello, perdão, você falou a princípio e me preocupou isso, a gente não tem que ir. Você acabou de falar na resposta anterior que nós temos que aprimorar os instrumentos de transparência. Agora, você vai lá a princípio e vamos rever. Vai rever o que nesse caso? Não, não, eu acho que é só a identificação de casos que possam vir a ter uma necessidade de não ter a identificação por causa do local onde a pessoa está, de uma situação contra a mulher, por exemplo, violência contra a mulher, temos vereadoras assim, mas a identificação dos carros está mantida na Câmara. Esse é o compromisso. É, claro. Muito bem, então assim, deu uma patinada ali na hora de responder, né? Enfim, resgatou que vai estudar a melhor maneira, a melhor estratégia, mas durante a entrevista reconheceu que sim, há uma corrente de vereadores que não querem mais a identificação dos carros da forma como acontece. Vamos ouvir. Bom, eu nunca pensei sobre isso porque eu não uso carro e, consequentemente, não uso cota de combustível. Mas está instituído o uso do carro e a cota de combustível. A gente precisa pensar nessa situação, obviamente, porque tem, de fato, essa corrente de parlamentares que gostariam, que não ficaram satisfeitos com a identificação dos carros que foi feita dessa forma. Bom, está aí, portanto, né? E aí, entre outros assuntos, acabou comentando também a eleição dele em primeiro mandato, um feito aí, né, surpreendente dentro dos trâmites políticos para comandar a Câmara de Vereadores. E aí disse que é o seguinte, atribuiu esse resultado ao trabalho que foi feito por ele. Ali, durante a entrevista, disse que reduziu o cargo de assessores, abriu mão da questão da cota de selos, abriu mão do carro oficial, da cota de combustível e comentou também as costuras políticas, né? Falou do Eduardo Pimentel, disse que ele, que é o vice-prefeito de Curitiba, disse que são amigos, que inclusive o Pimentel chegou a pedir ajuda para ele em algumas determinadas situações. Então, não teria sido uma amizade de ocasião, digamos assim, por eleição da Câmara de Vereadores, né? E sobre Alexandre Cury, disse que a gestão da Câmara de Vereadores não vai ter interferência de outros poderes. As decisões ficarão a cargo da mesa que dirige, que comanda a Câmara de Vereadores de Curitiba e que assim seguirá. Agora, Rivaroli, a dúvida que fica é o seguinte. Então, ele começou lá reconhecendo, dizendo que os vereadores de fato têm alguns que não querem a identificação, disse que os vereadores não poderiam ser alvo de nenhum tipo de constrangimento ou situações desagradáveis por uma identificação, mas selou o compromisso de talvez estudar a melhor maneira de fazer a identificação dos carros. Só quero dizer que já já a gente vai falar sobre o Eduardo Pimentel, que tem mudança para ele também aí para frente. O que você achou dessa primeira fala aí do Facnello, a frente aí no comando e a frente da Câmara de Vereadores de Curitiba? Rivaroli? Primeiro, vamos lá. Eu desejo toda a sorte do mundo ao Facnello, na presidência da Câmara de Vereadores, que possa fazer um bom trabalho. É um homem bastante conhecido aqui em Curitiba, principalmente pelo histórico que tem no esporte e na comunicação. Então, eu desejo toda a sorte do mundo e a boa administração a ele. Focado no povo, que o poder não lhe suba a cabeça e que possa manter o tom conciliador que vem tendo. Agora, qual o tipo de constrangimento? Falou em violência política, chegou a mencionar alguma questão nesse sentido. Que tipo de constrangimento? Ver um carro oficial entrando no motel, saindo do motel, indo para o lugar que não devia? Filmar e questionar. Filmar e questionar? Ué, se o carro oficial está sendo usado, não interessa a hora, o povo tem o direito de saber. Não é? É o justo é esse. Que façam o uso correto para não serem constrangidos. E sabe, Riva, que a impressão que a gente tem quando a pessoa assume um grande cargo, seja um gerencial numa empresa, enfim, tem que conciliar interesses... De todo mundo. Nem sempre é fácil. Mas você não pode esquecer que o principal interesse é o daquele que você representa. Que é o povo. Quem você representa. Você não serve a dois senhores. Isso é muito básico na vida da gente. Ninguém serve a dois senhores. Ou você serve ao seu núcleo político. Ou você serve à prefeitura. Ou você serve ao povo. Aliás, é até bíblico isso, né? Ninguém serve a dois senhores. Não tem como. Você não concilia pessoas que têm desejos antagônicos com você fazendo ponte. A decisão vai ser única. Não vamos manter, mas vamos fazer dessa forma ou não vamos manter e acabou. Agora, é justo que se isso for por uma votação em plenária ela não seja nominal, que ela seja colocada lá no painelzinho pra gente ver o votinho do Zé, do Antônio, do Pedro, do João, da Maria e saber certinho como é que votou. Ele até falou que no plenário essa ideia já tinha sido rejeitada em outras ocasiões, né? Então acabou. E veio por uma determinação justamente da... Da mesa, né? Da mesa. Pressão. Foi pressão da imprensa fazendo bom jornalismo. Agora, o Fachinela vai ter uma posição muito importante a partir de agora e mostra um certo poder mesmo estando em primeira legislatura. Nós vamos explicar melhor pra você daqui a pouquinho, mas ele muito provavelmente vai se tornar oficialmente o vice-prefeito da cidade de ser presidente da Câmara, porque Eduardo Pimentel, que nós vamos te explicar daqui a pouquinho, vai sair da Prefeitura de Curitiba. Vai ocupar um outro cargo no governo do Estado. Porque a costura política foi pra isso. Posso começar a explicar essa costura política, Rafa? Ou quer falar aí do Eduardo Pimentel? Só pra pontuar, então, Eduardo Pimentel, rapidinho a gente vai aprofundar na segunda hora, deixa a vice-prefeitura de Curitiba, né? Se licencie e vai assumir aí a Secretaria da Cidades, uma secretaria extremamente estratégica no governo, o Ratinho Júnior. Então vamos lá. A pasta desmembrada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a CEDU, que a gente tanto queria saber com quem ia ficar. É, a CEDU normalmente ela faz o próximo governador. Então vamos lá. No desenho político tá assim. Eduardo Pimentel é apoiado pelo Ratinho Júnior e pelo Cury. Pelo Alexandre Cury. O Fachinelo é colocado na Câmara de Vereadores de Curitiba pra ter essa força, pra que Alexandre Cury faça voto e Eduardo Pimentel também. Mas o Cury faça voto pro governo do Estado aqui. Ok, isso é o jogo político, ninguém tá criticando. É assim que acontece. Com a saída de Eduardo Pimentel, que vai para o governo do Estado na principal secretaria que tem força política e dinheiro pra inaugurar obras, vão focar muito em Curitiba pra que o Eduardo Pimentel inaugure obras. Mas por quê? Porque o prefeito Rafael Greca não quer sair da prefeitura e dar para Eduardo Pimentel. Em 2025, na época da eleição, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, termina o seu mandato. O Alexandre Cury tá na CEDU, vai inaugurar a obra, vai aparecer, vem com candidatura à prefeitura, o Eduardo Pimentel. E é o principal, hoje já é o principal concorrente. E o Rafael Greca vai pra CEDU no lugar dele, que vai chamar a secretaria das cidades. Aí é que vem o X da questão. O que está se desenhando para um futuro governo no lugar de Ratinho Júnior? Rafael Greca como candidato? Ou Alexandre Cury? Por enquanto, a balança pende a Alexandre Cury. Porque conseguiu fazer uma marra política pra ter, inclusive, Curitiba sob o seu núcleo político ao lado do governador Ratinho Júnior. O desenho é esse. O jogo foi esse. Quando, por exemplo, o prefeito Rafael Greca, agora, a partir de agora, sair pra qualquer compromisso, quem vai assumir a prefeitura? Marcelo Facnello, como presidente da Câmara. Em estando vaga... A vice-prefeitura. A ideia é fazer com que Eduardo Pimentel e Alexandre Cury ganhem musculatura com a estrutura da Câmara, indo para os bairros, indo para os lugares. Porque só é eleito prefeito de Curitiba, ou prefeito de Curitiba não, governador de sábios fizer uma grande votação em Curitiba e região. Região metropolitana, Alexandre Cury já é muito forte. Dentro de Curitiba, ainda não. Então, essa estrutura passa a ser usada no jogo político, que é normal, é o que acontece, não há nada ilegal e irregular nisso. Ele passa a ter essa possibilidade de ganhar musculatura dentro de Curitiba com esse desenho. Por enquanto, o desenho é esse. Eduardo Pimentel vai pra CEDU e depois volta, numa tentativa de prefeitura de Curitiba, Greca vai pro lugar dele. E, para 2026, a costura, por enquanto, é que para o lugar de Ratinho Júnior, que provavelmente saia ao Senado, ou se tiver um desenho melhor, a presidência da República pelo PSD, trabalhe-se o nome de Alexandre Cury. Por enquanto, é isso. Mas o acerto político, ele dura até a primeira rusga. E em quatro anos, Rafa, em dois, vai acontecer muita coisa. Quanto mais em quatro anos. Esse é o desenho que foi feito, que nós explicitamos pra você aqui. O pessoal tá meio bravo, mas nós explicitamos aqui. 10 horas e 49 minutos.